Fala, abentureiros do canal Daqui Pra Frente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais um dia, trazendo um vídeo aqui pra você da cidade de Humoarama Nós estamos aqui passando por essa avenida e vou levando você por cada lugar aqui da cidade de Humoarama Estamos na avenida Pucarana agora, passamos pelo bosque Agora eu vou mostrando pra você um pouquinho desta avenida aqui que vai para o tiro de guerra Aqui da cidade de Humoarama, também passa pelo SESC, bem aqui na frente Já vou estar passando pelo SESC, mostrando pra você Espero que você goste do vídeo de hoje, se possível se inscreva no canal Deixa teu like, nos ajude também, deixa no comentário o que você achou desse vídeo da cidade de Humoarama E nós vamos mostrando várias novidades pra você de vários lugares que estamos passando Aqui tá o SESC, esse prédio azul Eu tô passando aqui agora e mostrando pra você um pouquinho deste lugar Aqui já é o tiro de guerra, aqui da cidade de Humoarama Nós estamos mostrando esse lugar pra você, é algo diferente né, por onde nós não passamos ainda Essas avenidas, essas ruas, diferente aqui de Humoarama Eu vou estar mostrando em todos os detalhes pra você aqui da cidade de Humoarama Você que tem nos apoiado, muito obrigado Você que tem deixado teu comentário também Obrigado pelos comentários, obrigado pelos likes Muito obrigado por estar curtindo esse vídeo E aqui andando mais um pouquinho nas avenidas A gente vai mostrando todos os detalhes, nós estamos andando aqui mostrando pra você O dia hoje tá um dia bom, né A imagem já melhora, né, quando o dia fica bom Tá vendo lá embaixo já é a parte central de Humoarama Nós estamos na parte alta aqui da Avenida Brasil Eu vou estar mostrando uns pontos bem diferentes agora pra você Alguns pontos que eu ainda não mostrei O Alto São Francisco também tem um ponto bem legal E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra você Uma praça que eles acabaram de reformar Muito bonita E a gente vai estar passando por lá E eu vou estar mostrando essa praça pra você, ok? E aqui a gente vai estar mostrando também, ó Essa parte de cima, olha que bonito Você vendo aqui, ó Aqui vai indo pro bosque Vai aqui, indo pro bosque Nós estamos passando de frente ao Caltrain O Caltrain Club Aqui da cidade de Humoarama E nós estamos seguindo nessa avenida E esse vídeo aqui eu gravei um dia antes Eu peguei o recorte hoje pra colocar aqui, né Aqui de frente é o bosque E tava nublado, ó Mas hoje já mudou Olha como é que tá aí A visão aqui de cima Do Alto São Francisco Olha aí A visão lá embaixo Já tem os pães lá da Vinda Maringá Vamos passando Vamos seguir adiante Que eu tenho algo pra mostrar pra vocês Justamente aqui, ó Aqui já o Alto São Francisco E essa praça foi reformada E a gente vai seguindo adiante Espero que você curta o vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Espero que você tenha gostado do vídeo, obrigado por assistir até aqui Um forte abraço para todos vocês Deixe o like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui, chuva chegou